Boa noite, galera! Essa live vai ser muito, 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 muito especial, porque ela vai ser com o Matheus Castro! Matheus Castro tá trabalhando comigo desde o início da Arena do Trader, desde o início do Deuzera Trader, não, alguns, acho que um ou dois meses depois, enfim, mas tá me acompanhando desde o início aí. Ele é o cara que dá o suporte pra todos os meus alunos. Se precisou ajustar a plataforma é com ele, tem dúvidas do fluxo é com ele, batida do mercado, enfim, tudo que eu ensino o Matheus sabe. Matheus é um trader e ele ajuda todos os meus alunos. Então essa live vai ser especial, não tenho dúvida nenhuma, vai ser incrível. Você não pode perder, porque aqui vai ter gotas de conhecimento, tá bom? Boa noite, galera! Boa noite! E amanhã, será que eu bato a minha meta de 30k na semana? Eu acho que eu vou passar, hein? O que vocês acham? Eu acho que eu vou passar. Coisa linda! Deus abençoe a gente, galera! Olha só, clica nesse aviãozinho aí, clica nesse aviãozinho e ajuda, tá? Se você mandar pra no mínimo 10 pessoas aí, a gente vai conseguir bater mais de 200 pessoas aqui na live E vai ser incrível, você pode ter certeza Se você indicar um amigo e esse amigo mudar de vida Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito top pra você Vai ser muito top pra você Então, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, tá? Aparece um aviãozinho de papel, clica nele, escolhe no mínimo 10 amigos lá e manda bala Chama essa galera Se ele não quiser, ele não fica na live Mas se ele quiser, você pode mudar a vida dele Então, manda o dedo lá Beleza? Eu vou fazer a minha parte Vou chamar todo mundo que tá aqui ao meu alcance Absolutamente todo mundo Vambora, galera! Se você chamar no mínimo 10 pessoas aí, vai ser importante Pode ter certeza que você pode mudar a vida de um amigo, tá? Vamos lá, vamos lá, galera! Tô mandando ver aqui, ó Tô mandando ver aqui que eu vou chamar só todo mundo, tá? Com certeza Só todo mundo Vambora, vambora! Então, manda esse dedo aí, ó Chama no mínimo 10 amigos aí, tá? E a gente vai encher essa live aqui E vamos passar de 200 pessoas aqui nessa live Bora? Então, me ajuda aí, galera Vou parar de ser Vamos ter gratidão, vai? Não por mim, porque eu não mereço nada, galera Mas gratidão é você transmitir alguma coisa legal que você tem Ou algum conhecimento Ou alguma coisa pra... Pro próximo, tá bom? Então, vamos lá, galera! Mamão com açúcar isso daí! É isso aí, eu, Natan! Mamão com açúcar! Boa noite, galera! Boa noite, galera! Boa noite, Sérgio! Luiz, Lander, Thiago Lear Boa noite, galera! Clica nesse aviãozinho aí E chama no mínimo 10 amigos Vambora, vambora, vambora! Vamos ver se a gente bate no mínimo O meu recorde aqui é 230 pessoas Vamos ver se a gente bate, hein? 230, tá? Vambora! Clica nesse aviãozinho aí E chama no mínimo 10 amigos, tá bom? Vambora! Coloquei uma música lá nos meus stories Achei muito animal E é daquelas músicas que ficam na cabeça, sabe? Hoje a live vai ser com o Matheus Castro Matheus é um cara que tem um coração enorme, galera Ele ajuda todo mundo O cara trabalha muito Muito! Ele ajuda muita gente a arrumar plataforma Com dúvidas Com um monte de coisa bacana, tá bom? Ele ajuda os meus alunos aí Então, vamos lá Clica nesse aviãozinho E chama só todo mundo, tá? Com certeza vai ter gotas de conhecimento aqui Meu filho, Marlon Vambora! Clica nesse avião E chama todo mundo, galera! Que eu já vou chamar o Matheus Daqui um minutinho, tá? Só mais um minuto a gente começa Vamos esperar esse O Instagram Integrar Entregar Caraca, tá difícil isso aí Entregar a live aí pra mais pessoas Vambora! Clica nesse avião aí Vamos ver se a gente chega a 200 pessoas aqui Se bater o meu recorde de 230 Vou ficar feliz pra caramba Boa noite, Pedrinho Boa noite, Pedrinho Hoje é noite de voz aveludada Simbora galera Que a gente vai começar essa live Matheus, dá um joinha aí Vai pra eu te chamar Vambora! Boa noite galera Boa noite Clica nesse avião Que a live vai começar Já indica aí Essa live aí pra no mínimo 10 amigos aí Vambora! Gratidão Exerça gratidão galera Gostou da camiseta, Malha? Aí ó Desate Do zero a trader, galera Gostaram? É isso aí É isso aí É isso aí O som tá bom, galera? O som tá bom? Matheus! Só ele aí, gente Cara, mas você tem uma cara de nerd, hein Por isso que você trabalha comigo Por isso que você trabalha comigo Você tá doido, mano O cara é estudante da TI, meu Você tá doido O único cara O único cara que não tem cara de nerd Que trabalha com TI é o Marlon Tá aqui na live Marlon Não tem cara de nerd É o Marlon Tem cara de Descolado Descolado É Mineirinho descolado É Deixa eu tirar aqui essa Deixa eu tirar aqui os comentários E aí Matheus Como que você tá, meu irmão? Tudo bem aí? Eu tô bem Você tá empoguetado ou não, meu? Tá animado? Com certeza Tô um pouco nervoso, mas vamos lá Que legal Você tá tímido? É, eu sou tímido, na verdade, né? Fica tímido, não Mas vamos lá E aí, tá tudo jóia? Cara, olha só Vamos lá Eu lembro que Eu acho que você me conheceu Foi em dezembro, não foi? 2019 Foi janeiro, fevereiro Não lembro Foi em fevereiro de 2020 Fevereiro de 2020 É isso Você tinha uns 4 mil seguidores ainda Tinha uns 3,7 cento, eu acho Tá, e aí você viu um comentário meu? Como que foi? Eu vi um comentário seu Num post do Do Antunes Do André Antunes, certo Foi ele lá Daí ele te respondeu Certo Aí eu Fiquei que você procurou Pra ver o que você fazia, né? Aí eu comecei a te seguir Vi as suas histórias todos os dias Porque as histórias que você passava Atiramente Era praticamente arena Eu estava operando praticamente ao vivo É Aí eu comecei a A seguir você Porque eu estava meio desanimado Com day trade, na verdade Pra época, né? Aham Eu estava a fim de desistir Porque Estava há 4 anos tentando já Mas não dava certo, sabe? Só que eu não tinha pronto nenhum também Então Eu precisava de um De alguém que me guiasse Pro caminho certo Aham Eu conheci você E comecei a arrumar as coisas Eu lembro que você Eu lembro que você me fez Uma sugestão Em alguma coisa de computador De alguma coisa Falou, cara Compra isso Faz aquilo Uma lapela Alguma coisa assim Não foi? Sim, é Você postou que tinha um E3 No antigo Daí eu falei Se você quiser Eu te Te ajudo É Beleza Que é esse aqui que eu estou agora Top das Galáxias Último do Mega Player Aí você me ajudou a comprar Cara É Aí Não sei Passou um tempo Eu falei Matheus Você não quer trabalhar comigo? Aí você falou Não Não, vou pensar Foi ou não foi? Demorou um mês Foi Você tinha criado a arena Você falou que ia fazer Uma sala ao vivo Eu falei Estava muito interessado Eu ia entrar Porque eu nunca tinha entrado Em nenhuma sala ao vivo Só faltava Eu ia tudo Aí eu entrei lá Aí eu ajudava a galera Porque eu vi que a galera Tinha uma galera Que não sabia Não sabia de nada Não sabia arrumar gráfico Não sabia arrumar plataforma Aí eu ajudava todo mundo Daí foi Acho que você viu isso E me chamou Falei E aí cara Quer trabalhar comigo? Que massa Isso daí já faz quanto tempo Oito meses Foi em junho Bem no comecinho de junho Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dezembro, dezembro Oito meses, cara Que louco, hein, mano E é só o começo, hein, Matheus De quatro mil De três mil setecentos seguidores Já estamos chegando a trinta mil, cara Estou fazendo parte disso aí Imagina, foi oito meses Pra ter que ser quase vinte, vinte, oito mil Vinte, sete mil Que massa E é só o começo, hein, Matheus A gente já sabe nossas metas, né, cara Com certeza Que massa Da hora Olha só, deixa eu te falar uma coisa O que você fez antes, cara, de me conhecer? Que você tava tão assim Pô, não vai dar certo Como que foi? Me conta um pouco sobre isso daí Fez algum curso? Era análise técnica, gráfica, funso Como que você começou, cara? Conta aí pra galera saber Então, eu comecei a estudar day trade em 2015 Eu tive o interesse de Querer aprender uma profissão Que eu pudesse trabalhar de casa Eu sempre tive esse interesse de trabalhar de casa E eu comecei a pesquisar pelo Google, pelo YouTube Aí apareceu day trade Apareceu mais algumas coisas Que eu te falei que fazia antes Ah, sim E durante esse período Eu trabalhava com isso Com essas coisas em casa E estudava day trade Eu fiz alguns cursos Eu fiz o curso do Antunes, né Que é o 2017 Que é muito bom, por sinal É muito bom Só que eu acho muito conteúdo, né Muita coisa Muito complexo pro iniciante, né E eu fiz também Eu fiz mais alguns outros análises técnicas de graça Também que tinha naquela época E só que de fluxo mesmo Era só o Antunes que tinha naquela época Eu não tinha nada E tinha um cara que fazia Que tinha um site de take reading Só que eu só passava blog Eu só escrevia Então não ajudava muita coisa Aham Para ter alguma sala ao vivo Assim Alguém que pudesse te acompanhar Mesmo Estourando todos os dias E daí Nesse período Eu não Estudava três meses Depois não estudava mais Daí eu fazia Um mês de simulador Depois não fazia mais Porque eu não sabia o que fazer Na verdade No simulador, né Ah, como é que eu vou operar Vou operar com quantos contatos Vou fazer Um período de operação Não tinha parâmetro Não tinha o GPS na mão Não tinha nada, né Não, não tem Porque o curso do Antunes Ele tem um módulo de gerenciamento de risco Só que não Não ensina muita coisa Assim, para ser sincero É mais a questão de Controlar seu risco em cada operação Não tem uma tabela Assim, para ser seguida Ele foi criar essa tabela Só no passado Só no passado Entendi Daí eu Como eu não tinha esse foco Eu Eu Comecei a trabalhar Nessas coisas Assim, em outro tipo de assunto Que eu fazia antes E meio que esqueci da empresa Você era suporte do Face, né, cara Você fez suporte pro Face, né Essas coisas, né Eu fiz Eu fazia suporte pro Face E pro Google Pro Google Que eu A pessoa O que a pessoa pesquisava Lá no Google Eu tinha que Fazer o O O O ranking Dos resultados Das pesquisas Ah, entendi Se era bom ou não Entendi Foi em 2019 Que eu desanimei Com Day Trade Porque tinha muito tempo Já de estudo Sabia muita, muita coisa Sabia de tudo Sobre o Tintuído Nada de técnica Só que eu não sabia aplicar Não sabia aplicar E com isso eu fiquei desanimado Porque Pô, eu sei tanta coisa Mas na hora que chega No simulador Eu não sei nada Não sei nada O que eu aprendi E foi que eu te conheci Basicamente isso É uma história no Day Trade Que massa Aí você fez o Dozera Trader Tá na Arena E como que foi o desenvolvimento O que que você achou O que que Fala um pouco aí pra galera Então No começo Da Arena Eu Como eu aprendi com Ape Reading Com Com uma Com uma escola De De giro Né É Tela aberta Tela aberta É Faz muitas operações Fica de olho Muitas coisas Ao mesmo tempo E Você fica Entrando e saindo Entrando e saindo Faz umas 50 70 operações por dia E cansa muito Né Porque Isso não é cansativo Pra caramba E O diferencial Pra mim Que virou A minha chave Mesmo Quando eu te conheci Foi Entender O que eu fazia Esse giro Só em alguns pontos Esse foi O que mais diferenciou Pra mim Princípio e fundamento Do mercado É Porque eu demorei Pra entender Isso na Arena Né No começo Eu fazia giro Não tinha outro jeito Não tinha outro jeito De operar Aí Quando Eu via Eu via Você operando Assim Esse cara opera Duas vezes por dia Só Como é que ele consegue Fazer Não tem o resultado Que ele tem Foi aí Que eu comecei A operar Só quando você entrava No começo Foi bem difícil Porque Eu não tinha Esse costume E Aí Mas aí Quando eu fico Tainando nisso Aí fui desenvolvendo Foi isso que virou Minha chave de verdade Que massa Cara Que legal Matheus Pra você é meio difícil Perguntar O que você espera Porque eu já sei Na verdade Mas pra galera Eu vou afirmar E você vai falar Se é verdade Nós temos um projeto Junto aí Eu e você E uma equipe Que já está por trás Isso daí não vem ao caso Aqui E eu sei que você quer Se desenvolver Cada vez mais Como trader E fazer a sua grana No day trade Enquanto a gente está Operando junto Eu sei disso É isso mesmo É isso mesmo Eu quero Esse ano Eu vou começar Na conta Eu estou Na tabela de novo Comecei Recomecei a tabela agora Pra corrigir Alguns erros pequenos Que eu ainda faço Mas depois disso Eu vou começar Aí eu vou fazer Aquilo que você Sempre ensina De ir pra real Se acontecer um erro Vou voltar pro simulador Aí Corrigir esse erro Depois ir pra real de novo Até a hora que a real Estiver Com desempenho bom Isso Na verdade Não é pra ir pra real Ou ir pro simulador De qualquer jeito É que você não explicou Mas é ir pro É ir pro simulador Da maneira correta Com o mindset correto Entendendo os parâmetros Positivos Parâmetro negativo Parâmetro de tempo E buscar Conquistar o seu mérito Tá evoluindo Na tabela de evolução Tá com o mindset correto Tá com vontade De ir pra conta real Vai pra conta real Foi bem um dia Foi bem dois Achou que não tá legal Volta pro simulador Com o mesmo mindset E vai conquistando Vai conquistando Pô, tô legal Vai pra real de novo Real, real Não tô legal Volta pro simulador Simulador, simulador Sempre aprendendo Aplicando técnica Gerenciamento de risco Sendo disciplinado Colocando a carapuça De um perfil De um trader profissional E ainda utilizando Parâmetros positivos Negativos E parâmetros de tempo E aí você vai evoluindo Vai evoluindo Fica lá Não vai e vem Não vai e vem Até uma hora Você vem menos Pro simulador E fica mais na real Real, real, real E vai indo O grande problema Dos traders Cara E você vê tudo disso Daí Porque você tá em contato Com mais de 200 pessoas Por dia É a galera querer Hoje mesmo teve um caso A galera querer ir Pra conta real Sem mérito Não tem jeito Vai tomar na cabeça O mercado é soberano E os grandes traders As grandes mesas As grandes tesourarias Os grandes players Vai pegar o seu dinheiro Se você não tá preparado Vai tomar na cabeça Certo? Então Então não tem jeito, cara É Se você não tá preparado Se você não tá preparado O grande player Vai pegar a grana Da sua mão Então você precisa ter parâmetros Positivo Parâmetro negativo Você precisa ter Um bom gerenciamento de risco Você precisa ter técnicas Você precisa ter Disciplina E tudo isso Com o mindset correto Pra você conquistar Mérito na conta real Não tem jeito Só um minutinho Então O que que acontece Se você tiver Se você tiver isso Você Conquistar mérito Na conta simulador E correr pra conta real E lá não foi bem Volta pro simulador Pô, vai lá Conquista Tô bem Tô bem de novo Vou pra conta real Vai pra conta real Conta real Conta real Conta real Pô, não tô bem Simulador 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 Pô, tô bem de novo Conta real Conta real Conta real Conta real Conta real Pô, não tô bem Simulador 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 Aí depois Conta real Conta real Conta real Conta real E vai embora Só que O grande problema É que o cara tá lá Acha que tá apto Pra ir pro simulador Aliás, pra conta real Ele acha que tá apto E aí ele fica Na conta real Fica na conta real Perdeu um dia Não, mais um dia Conta real Aí perdeu Mais um dia Mais um dia Perdeu Entendeu? Agora quando o cara Tem consciência Tem um mindset correto Tem um mindset correto Ele sabe a hora De voltar pro simulador E a hora De ir pra conta real Aí a evolução É gigantesca É gigantesca E a gente vê isso Daí diariamente Na arena Né, Matheus? Sim, é o trabalho É o trabalho Que a gente faz Desde o início Do cara O negócio Não adora a sério E operar Como se fosse Conta real Seguir uma tabela De evolução Parâmetros De tempo De ponto E aí ir pra real Quando se sente pronto Porque a diferença Da real É só o psicológico Porque o teu profissional É o seu mesmo Não muda nada Exatamente Pô, show de bola Matheus Cara O que que você tem Pra falar pra essa galera Aí, cara Que ainda tá fora da arena Ou porque tá fazendo Dozera Trader Ou porque não entrou Ainda no Dozera Trader Também nem na arena Ou que tá no Dozera Trader Que ainda tá Não foi pra arena Enfim A galera que não tá Fazendo o conjunto Dozera Trader Arena Cara O que que você tem Pra falar Com a experiência Que você tem Né Do passado E com a experiência Que você tem aí Comigo Então O que mudou pra mim Na arena Foi O psicológico mesmo A questão de entender Que Que você não deve Tá na feita tela O tempo todo O dia inteiro Que você não deve Não deve operar Como se fosse Como se tivesse Que ganhar Todo aquele dinheiro Num dia só Ou tivesse Que perder Toda a sua conta Num dia só Não é um aporte Não é Não é pôquer Não é nada disso Não é um jogo A consistência É que sai De um dia de cada vez E na arena O que me ajudou mais Foi realmente isso Porque Antes eu não Eu era All in Aquilo Não é nada Então Mudou muito pra mim E foi isso E eu comecei Comecei como cliente O negócio Eu não trabalhava Com você Você seguia todo dia Vê seus resultados Todo dia E eu pensava Cara Eu admiro esse cara Porque ele ganha todo dia Ele mostra você Todo dia E eu tenho que Estar com ele Porque senão Eu não vou evoluir Que massa Eu entrei Na arena E começou A minha evolução Eu entrei No desate Depois Depois que eu entrei Na arena Eu entrei no desate O meu foi o caminho Contrário Que não é errado Que é top É o ideal É o ideal Você entrar no desate Primeiro Porque se você Não sabe nada Se você entrar Na arena Na arena Pode te confundir Um pouco No começo É Mas 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 O ideal É entrar no curso Primeiro Só que Só que Tem uma galera Que entra na arena Primeiro Também E evolui Do mesmo jeito É verdade É verdade O que eu digo Para eles É que vai Se você Fazer os dois Cara Se você Fazer os dois Você só Não evolui Porque não Só se não quiser E o legal Cara Que você fala O que eu falo Né Você Você só Só entrega As minhas palavras Cara Que é o seguinte Você só não evolui Se você não quiser A gente não tá falando Você só não ganha dinheiro Se você não quiser Você só não faz mil reais Por dia Se você não quiser Porque isso é mentira É evolução Ser Day trader Tá Tem uma jornada É necessário Uma jornada Não tem jeito Qual que é a jornada Do médico Do engenheiro Do empresário Bem sucedido Do empreendedor Do policial Do cara Que faz um concurso público Ele já chega lá no topo Não Tudo na vida é assim Até pra Até pra A mulher ficar grávida Leva um tempo Leva um tempo Até ela ficar grávida Depois que ficou grávida Pô Tem nove meses Pra nascer o nenê ainda Cara Você quer um negócio Já na hora Não existe isso Você tem que trilhar Uma jornada Tudo nessa vida Tem uma jornada Você tá namorando Você não sabe Se vai dar certo Tá namorando Tá namorando Pô Essa mulher da minha vida É mulher da minha vida Esse é o homem da minha vida Vai indo Vai indo noiva Pô Vou inovar Não vai Quantas vezes você não desiste Porque cara Tem alguma coisa que incomoda Não vai Família Não sei o que Pô Mas Depois do noivado Vai pro casamento Cara Quanto tempo dura isso Tudo na vida Tem uma jornada Tá No day trade Não é diferente No day trade Não é você falar Que tem uma estratégia Mágica Você vai estudar Um curso de Um mês E vai ficar rico Ou um setupzinho Ou um cursinho Que vai te entregar 500 por dia Esquece Não existe isso Tá E é uma pena Porque isso é cultural Se você colocar lá no Google Hoje Ou no YouTube Se você colocar no Google No YouTube Day trade Ganhar dinheiro Em casa Sei lá Ficar rico Os caras já aparecem Day trade Faça o meu curso Tal que você vai ganhar 100 reais por dia 500 reais por dia E que é option Não sei o que É mentira Não caiam nisso Você precisa De uma jornada Definitivamente De uma jornada Pra você evoluir E se tornar Um trader profissional Eu levei dois anos Eu tenho o privilégio Tá Eu tenho o privilégio De ter alunos Que tá nessa live aqui Tá Que levaram três meses Pra evoluir Pra ter o O pezinho na conta real Outros com seis E certamente Vários outros Vão demorar dois anos Como eu demorei E qual o mal nisso Sendo que Eu levei cinco Pra me formar engenheiro Eu não sou engenheiro Pra você ser Pra você ser um médico É dez anos Pra você ter uma startup Você começou uma startup Vou começar a empreender Daqui um mês Você já tem essa startup Valendo um bilhão Não existe Daqui a pouco Você vai vender ela Em seis meses Não existe Você tem que criar O negócio Tudo é assim na vida O day trade Não é diferente Só que o grande problema Do day trade É que ele é democrático O cara Tira o dinheiro do banco Lá do Itaú Do Bradesco Sei lá de qual banco Manda lá pra corretora Ninguém vai ligar pra ele Pra perguntar se ele tá Se ele tá preparado Não existe isso Não vai Por quê? Porque é o seu dinheiro Tá em jogo Não é outra pessoa Não tá lesando ninguém É você, meu irmão Você não tá preparado Você vai tomar na cabeça E perder dinheiro Sacou? Ele é democrático Se você tem 18 anos Bota o dinheiro lá E acha que tá preparado Pra fazer grana E é mentira Não tá Se você não tiver Estudo Se você não investir Em conhecimento Se você não trilhar Uma jornada Que tem técnica Gerenciamento de risco Que tem Que te ensina Como ser disciplinado Que te ensina Como ter um perfil E que tem um mentor Galera, presta atenção Que tenha um mentor Olha o que o Matheus falou Que tenha um mentor Se não tem mentor Galera, um cara que Dá um feedback Relativamente rápido Um cara que tá com você Todos os dias ali Falando Meu, a resposta é essa Pá Não aquele que você manda Um e-mail O cara demora 3 dias 5 dias pra responder Ele ou a equipe dele Não É feedback rápido É um cara que vai Fala Meu irmão Você tá no lugar errado Não é por aí Meu irmão Vai por esse caminho aqui Porque eu já passei Por esse erro E aqui é melhor Sacou? Agora A galera fica vendendo Mágica Setupzinho Não sei o que E não dá Um suporte Você nunca falou com o cara Você nunca Nunca te respondeu Um e-mail Enfim Você precisa trilhar Uma jornada Definitivamente Se não trilhar A jornada Não vai ter sucesso É a mesma coisa Do que qualquer profissão Absolutamente É isso Então, Matheus Cara Todo conhecimento Que você teve É válido É Mas, cara Você não tinha Uma jornada definida Lamentavelmente Você não tinha Você sabe disso Você não tinha E a maioria da galera Não tem essa jornada definida A maioria Ele ensina técnica Ensina um setupzinho Uma estratégiazinha E lindo Maravilhoso Mas não pega na sua mão Não te entrega parâmetro Não te entrega evolução Não te dá um feedback rápido Pergunta simples Então Foi assim que eu comecei Eu escrevei como ganhar dinheiro na internet Apareceu o day trade lá Aqueles setups E eu testava Eu testava todos eles E não dava certo Não funcionava Então foi aí que eu comecei Não, não Mas deve ter um tipo de análise Que deve ser algo mais profundo Foi que eu conheci o fluxo Eu não caí muito Nesse papo de setup Foi muito rápido Eu fui pro fluxo Eu fui pro fluxo quase direto Que massa Eu tive sorte, na verdade E esse negócio de perder dinheiro Também não te perdi dinheiro Que legal Eu tive sorte também nisso Que bacana Muito legal Definitivamente é uma jornada Pô, que louco Matheus, olha só, cara Eu vou te falar uma coisa A galera me dá um feedback Incrível de você, velho Eu não sei de onde você tira a força Pra responder a galera toda Ajudar a montar a plataforma Responder Galera fluxo ali Eu tô tomando meu café O Matheus tá falando Cara, eu não sei, velho Eu só sei que Deus abençoe você Que dê muita força pra você Beleza? A gente só tá no começo Nem começou ainda E você sabe Onde a gente vai chegar Loucura, né? Eu faço tudo de manhã já Daí a tarde eu só fico respondendo Pessoal É, você fica respondendo E faz várias coisas pra mim Que você sabe Eu faço várias outras coisas Eu sei Não minimiza Não minimiza Não, capaz Não, eu amo o que eu faço Eu gosto muito de trabalhar com vocês Pra mim é uma coisa fantástica Obrigado Tamo junto, brother Cara, o que você fala pra essa galera Que não tá na arena E no Desate ainda? Fala aí pra gente terminar essa live Vai Vamos lá Cara, o que Se você tá no mesmo caso Que eu e que o Arma falou Ah, eu levei dois anos pra ser consistente Eu tô cinco anos E eu não sou Então o que faltava pra mim Faltava um caminho Uma jornada pra eu seguir Um cara pra me falar assim Ó, tá já no início, início, início Tem que aguentar isso e isso E na arena você tem isso todos os dias Tem tanto com o Arma E quanto comigo agora, né? Exato Tem que tomar pra ajudar você Seja questão de Profissional E até que duva de fluxo mesmo Porque eu estudei muito fluxo Eu leio livro estrangeiro Um monte de coisa De fluxo Eu leio mesmo Show E tô lá pra ajudar Você é nerd, né, Matheus? Isso não Você é nerd, não é Olha aí, mano Ó, clima, barbinha assim É uma nerd A gente tá lá sempre Todos os dias Pra ajudar vocês Realmente Ser inconsistente Nessa profissão E a arena É isso, cara Eu fico de tarde pessoal Até as seis da tarde Tá ajudando a galera a operar Porque Se você não tem Esse coisa de acompanhamento Dificilmente você vai evoluir sozinho Difícil, cara É difícil evoluir sozinho É difícil Porque você não sabe o que você tá errando Não tem como você saber Um feedback Ah, eu tô errando aqui Não tem como você saber isso É Tem que ter feedback rápido, né, cara? Deixa eu te falar, Matheus Você acha que eu vou bater os 30k ou não, velho? Ah, vai, né? Tá quase, né? Falta o quê? Falta 2 mil? Tem que aumentar isso aí, meu Ah, mãe, é outra fácil São 100 mil pra ser um desafio Eu acho que nem 100 mil seria desafio ainda Eu alavanco mais e busco, filho É Só o cara com mais contrato que vai, né? Ai, ai, ai Que legal Cara, eu tô feliz, velho A galera da mentoria tá voando A galera do Arena tá voando A galera do Desate tá voando Cara, sempre tem um ou outro Que não desenvolve assim como eu Fiz engenharia Eu não sou engenheiro porcaria nenhuma, cara Né? É assim como Não é a hora da semana É Também, cara Também É, também É Você vê lá, por exemplo Teve Só essa semana Teve uns 3 que voltaram a falar comigo É, mas eu tô voltando pra Arena Depois de 3 meses que saiu Tô voltando pra Arena Por quê? Não era o momento do cara, né? Devia estar num momento De vida diferente Ou algo do tipo Sei lá Só sei que, meu É muito louco É isso daí É o que você falou mesmo Tá certinho Eu acho isso aí também Não tá no momento do cara É, tem uma galera antiga Tendo voltar, né? É, tem uma galera antiga Será que é bom lá? Será que é bom? Tava falando com o Paulo Lembra do Paulo? Lembro O Paulo Paulo Que ficava zoando Do blogueirinho É ele, meu amigo O Rafa Lembra do Rafa também? O Rafa voltou também Tá voltando Ou voltou? Uma galera voltou, né? E tem uma galera Que não saiu também, né? A maioria não saiu Cara, tem gente lá Por exemplo Cara, tem gente lá O Heraldo O Heraldo Que eu lembro aqui O Heraldo Cara Uma porrada de gente, cara Que tá lá 8 meses já com a gente, cara Que bacana, né? O Marlon O Marlon O Johnny O Johnny Deu uma saídinha Por conta das férias Mas já tá voltando também O que mais? O Queiroz Queiroz O Maurício Caldo O que mais? O Jubileu Jubileu O que mais? Uma galera, cara Uma galera Isso é muito legal, né, cara? Quer dizer que funciona Que a galera evolui Muito legal Tô muito feliz Matheus Foi muito bom falar com você Essa live era muito esperada Você viu lá no grupo Da Arena Do Telegram, galera Live do ano Os caras falaram Que ia até colocar A roupa da missa O melhor perfume Roupa da missa O melhor perfume Pipoca e Guaraná, cara Só pra ver essa live Você acredita? Se eu não fizesse Eu ia ficar louco Eu fico me formando Sempre, todo dia Pra fazer essa live E foi bom, né? O resultado tá sendo bom Tá vendo aí? Sim Ficou nervoso no começo E depois vai, né? Não tem no prazo, né? Matheus Parabéns, viu, cara Pelo seu trabalho Preciso te reconhecer aqui Porque só tenho Um elogio de você, cara Que Deus abençoe você Sua vida A sua esposa Sua mãe Que mora longe agora Mas é na frente da praia E você pode ir lá visitar ela Aê, garoto Show de bola Inclusive tem que falar Aquele negócio do note depois Beleza? Eu não esqueci, não, cara Que é uma ocorreria É isso aí Deixa eu abrir um pouco aqui Hoje eu vou deixar você nos comentários Vamos ver se tem pergunta pra galera Que coisa de maluco isso daqui, galera Show de bola E aí, galera É nóis Alberto Coriseu Masinho Olha o Masinho aí É antigo também É? É? É o Masinho Tá desde o início também, cara Sim Você sabe que isso aqui é do Masinho, né? É assim, ó Imagina aí É, ele que faz pra mim, cara Pô, ele tá louco pra caramba Me mandou tudo certinho Direitinho Cara, 10, velho Olha que gola bonitinha, cara Camisa top, cara Camisa top Olha atrás aqui Ó Com site, tá ligado? Muito legal Masinha 10, cara Asinha 10 Tem que fazer mais propaganda dele aí Asinha top Mas ó, ficou legal Você tá lendo ao contrário Ou você tá lendo certinho aí? Não, tá ao contrário Tá ao contrário, né? Entendi É porque é essa câmera frontal lá Enfim Mas é desate Do 0 a 3, né? Isso aí A galera dando parabéns pra você aí Bruninho Bruninho é meu primo Você sabe, né, Matheus? Minha esposa e meu irmão Ah, tá tudo aí? Que massa Tá tudo aí Seu irmão também, cara? Que legal E o Jeff, tá aí também ou não? Não, o Jeff não vi Sou fã do Matheus Até eu sou fã do Matheus Sua voz tá baixa Tá um pouquinho baixa Mas deu pra ouvir, cara Aqui deu pra ouvir, cara Voz aveludada do Matheus Não é, Matheus? Eu não acho Mas não é mal A galera lá Eu falei e a galera acha também Viu, meu? Não só sou eu, não Viu? Boa noite, galera Comprei a arena hoje Boa, José Alberto Parabéns, cara Eduardo Queiroz Próxima vítima da live Deixa ele, viu, Matheus? Nós vamos buscar ele lá em Recife, velho Nós vamos mandar o avião Buscar ele lá em Recife Só pra essa live Filha da mãe Vai fazer a live do meu lado aqui Ele tá fugindo É, tem que fazer ao vivo aí Eu gravava seis dois Boa, eu, Natan Deixa ele, deixa ele Família Castro aqui Prestigiando o Matheus É, meu Só a Carol Castro O Matheus Castro O... Como que é o nome do outro lá? Seu primo? O qual? O da Rede Globo lá Esqueci o nome dele Esqueci o nome dele também Caio Castro Tá tudo aí, galera Tudo aí Caio Castro Carol Castro Matheus Castro É, galera Aqui é Essa Rede Globo, velho Você é louco Matheus Bateu o recorde na live 700 pessoas pra ver É isso aí, galera Batemos 723 pessoas Tirei até um print aqui Foi top demais E a nós Iupi Galera Faz aí, Matheus Iupi Faz aí, Matheus Iupi Iupi fraco, Matheus Faz direito esse treco aí, meu Iupi Iupi Aê, moleque Pô, você sabe que você vai ter que fazer Iupi ali Quando você me substitui, cara Tem que fazer Não tem jeito Eu só fico explicando o que tá acontecendo Galera até cansa Fala sem parar Que legal Matheus Deus abençoe sua vida, tá bom? Sua família também Todo mundo aí, cara Tamo junto Valeu, audiência Muito obrigado Tá bom? Obrigado por me acompanhar Todas as terças-feiras Às 21 horas Eu tenho uma live aqui Que chama Papo de Trader, tá? Todas as terças Às 21 horas Papo de Trader Começa a me seguir lá Nos stories, tá? Me segue nos stories Porque sempre eu coloco as informações Todas as informações lá, tá? Então, todas as terças Você tem um mercado aqui comigo Terça-feiras, 21 horas Sempre tem lá Papo de Trader Hoje é com o Matheus Mas sempre tem um aluno meu Alguém em desenvolvimento Alguém que acredita, né? Que confia no que eu ensino Confia na minha experiência Confia no que eu É... Em mim, né? No que eu entrego pra galera aí De... No operacional sobre o Day Trade Todas as... Todo o conteúdo que eu entrego aí Então sempre tem aqui um aluno novo Beleza? Então não percam Coloca na agenda de vocês Todas as terças-feiras Às 21 horas Matheus Muito obrigado, viu, cara? Deus abençoe a sua vida Valeu, galera! Dá um tchau pra galera aí E acabou Até amanhã na arena Até amanhã na arena Fui! Valeu, galera! Tchau, tchau! Valeu, valeu